Olá, o Cerrado ocupa um quarto do território brasileiro. Além de abrigar 30% da biodiversidade do país, é também a casa de 5% de todas as espécies do planeta. Uma riqueza constantemente ameaçada. A preservação do Cerrado é o assunto do NBR Entrevista Especial que você acompanha a partir de agora. Aqui com a gente, Júlio César Sampaio, que é coordenador do programa Cerrado Pantanal do WWF Brasil. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, Carla, eu que agradeço. Bem, antes da nossa conversa, a gente vai assistir a um vídeo que mostra justamente a relação entre água e cerrado. César Cielo, campeão olímpico, ex-campeão mundial. Um dos maiores nadadores brasileiros de todos os tempos. Laurence Waba, mergulhador e documentarista com mais de 3.500 nubos. Pedro Oliva, profissional do caiaque extremo, recordista mundial de salto de queda d'água com 40 metros de altura. E o que tem a ver esses três caras que passam a maior parte da vida dentro d'água aqui, neste vídeo sobre o cerrado? Tudo a ver. O cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de Planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do cerrado que dependem seis das oito maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o cerrado, pode faltar água e energia do Brasil. Talvez você não saiba, mas o cerrado é um dos biomas mais devastados no mundo. Um quarto do território nacional, de uma área de mais de dois milhões de quilômetros quadrados, distribuído por onze estados brasileiros, resta menos da metade. Se o ritmo de desmatamento da segunda maior formação natural das Américas continuar, em quarenta anos o cerrado pode acabar. Essa devastação é uma ameaça a milhares de plantas e animais, já que aqui estão 5% das espécies do planeta e 30% da biodiversidade brasileira. Em média, uma em cada quatro espécies ameaçadas do país vive no cerrado. E mais, a qualidade de vida de 30 milhões de brasileiros está diretamente ligada à conservação do cerrado. Sem o cerrado, provavelmente faltaria uma coisa muito importante para o César Cielo, o Laurencio Abba e o Pedro Oliva. Faltaria água. Sem o cerrado não teríamos água. E sem água, nem eu estaria aqui falando, nem você aí, meu filho. Bem, a julgar pela aparência do cerrado, a gente não imagina o quanto ele é importante. O cerrado é a segunda maior formação vegetal na América Latina. Então, em primeiro lugar, a Amazônia, e em seguida o cerrado em termos de extensão. E é a savana mais rica em biodiversidade no mundo. Se a gente comparar savanas africanas, as savanas na Austrália, o cerrado, nessa região da América do Sul, é a savana mais rica em biodiversidade. Então, falar que o cerrado não é uma região tão importante é, de fato, um grande erro. E a gente observou no vídeo que é o berço das águas. Vários fatores contribuem para esse título de berço das águas. O cerrado está localizado na região central do Brasil, numa região de Chapadas, uma região alta. e o contexto das formações vegetais, o relevo e essas paisagens fazem com que a água seja um dos principais recursos aqui nessa região. Então, várias nascentes das principais bacias do Brasil ocorrem aqui e são alimentadas pelas águas que nascem no cerrado. O que a gente pode observar do cerrado é a capacidade de se adaptar às extremidades, à chuva, à seca. O cerrado é uma formação bastante antiga. Então, essa evolução, ao longo dos anos, fez com que a vegetação, os animais, fossem se adaptando a essas condições extremas aqui da região. E essa adaptação pode ser percebida, por exemplo, no caso das plantas, com raízes profundas, cascas mais grossas, folhas e estruturas mais adaptadas à perda de água, que é um fator estressante aqui na região do cerrado em relação ao período de chuva e período de seca, que são as duas principais estações, e são bem marcantes aqui. Bom, o cerrado é o segundo maior bioma do país. Onde é que ele pode ser encontrado? Ele está presente em mais de 11 estados da federação. Então, Brasília é praticamente dominada pelo cerrado, está no centro do cerrado, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia. Então, são vários estados que são tocados por essa formação, por essa ecoregião, e sem dúvida é um bioma bastante extenso, com vários desafios em função da sua extensão, e com um grande espaço ainda para o conhecimento. Pouco se sabe ainda sobre essa rica biodiversidade do cerrado, então a gente acredita que existe um campo grande ainda para ser explorado nesse sentido. Então, tem um grande espaço aí para ser descoberto. Exato, exatamente. E o cerrado também liga os outros biomas do país, ele também tem esse papel. Exato. O cerrado está posicionado nessa região central do Brasil, então ele está conectado com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com a Caatinga, com o Pantanal e com o Pampa. Então, é um bioma bastante importante do ponto de vista de conexão com outras regiões. Bom, a gente falou da importância ambiental e do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, o cerrado está, desde a década de 50, sendo explorado economicamente para a produção de alimentos. Então, a fronteira agrícola se expandiu nessa região e fez com que o que a gente chama de vegetação natural desse lugar a áreas de plantio, áreas extensas de plantio. Então, do ponto de vista econômico, sem dúvida, é muito importante, é uma área de grande produção agrícola no país, só que essa produção, ela se dá em detrimento de recursos naturais que estão sendo perdidos ou que estão sendo diminuídos para essa produção. É possível o uso sustentável do cerrado hoje? É possível. Existem várias iniciativas que mostram que essa rica biodiversidade no cerrado, ela pode prover diversos tipos de produtos que podem ser explorados economicamente, mas, infelizmente, esse conhecimento ainda está aquém do potencial econômico de recursos naturais do cerrado. Do outro lado, se a gente for contrastar isso com a questão dos serviços ecossistêmicos, a produção de água, a polinização, sem dúvida, o papel do cerrado, a conservação do cerrado, é, sem dúvida, um tema bastante importante do ponto de vista da economia do país. Bom, e do ponto de vista social, qual é a importância que o cerrado tem? No cerrado também estão presentes diversas comunidades, comunidades quilombolas, povos tradicionais, povos indígenas, que utilizam os recursos naturais do cerrado de forma equilibrada ao longo de vários anos. Então, essas áreas naturais, esses recursos naturais que hoje estão disponíveis no cerrado, eles, sem dúvida, são a fonte de sustento de muitas dessas comunidades. Então, é importante também pensar na conservação do cerrado nesse dilema entre o equilíbrio do social, ambiental e econômico. Dá para esses três fatores conviverem bem? Nós acreditamos que sim. Nós trabalhamos para que isso, de fato, aconteça. Só havendo esse equilíbrio, de fato, é que a gente vai conseguir garantir a conservação. Se esse tripé de sustentabilidade não se estabilizar, sem dúvida, não vai haver um equilíbrio e a conservação, de fato, não vai acontecer. Agora, como é que o cerrado é visto pela sociedade? Ele é valorizado como deveria? Infelizmente, não. O que a gente percebe, com base em algumas pesquisas, é que as pessoas, no modo geral, a população no Brasil, ela conhece pouco essa região do país. Sabe onde ele está localizado, na maioria das vezes, mas não sabe a riqueza que esse bioma apresenta e o potencial que ele tem do ponto de vista da conservação, do ponto de vista da geração de recursos naturais. sem dúvida, isso ainda não é muito valorizado. E para a gente mudar esse cenário, o que deve ser feito? Eu acho que o conhecimento é a chave. É preciso que haja um aumento do conhecimento, um aumento da percepção sobre esse bioma com relação à preocupação. Mundialmente, a Amazônia está muito mais conhecida e protegida até do que o cerrado. O cerrado não tem esse nível de percepção e a gente tem trabalhado no sentido de aumentar a comunicação dessas informações, trabalhando com universidades, com escolas, para que o cerrado seja conhecido, seja valorizado e que possa, de fato, ser conservado ao longo dos anos. E esse é o grande desafio aí pela frente? Sem dúvida. O principal desafio é fazer com que esse equilíbrio entre a produção e a conservação, de fato, aconteça. Se, por um lado, os últimos 50 anos foi puxado por uma agenda econômica, uma agenda de produção, nós esperamos que, a partir de agora, essa preocupação sobre a proteção desses recursos naturais, ela, de fato, aconteça. Está certo, Júlio. Daqui a pouco, então, a gente continua. Nós, agora, vamos fazer um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, que hoje conversa com o Júlio César Sampaio, que coordena o programa Cerrado Pantanal do WWF Brasil. Bem, Júlio, a gente sabe que o cerrado é um bioma tão importante, tão rico, que pode até ser usado como matéria-prima para a produção de medicamentos. É o que a gente vai ver num trecho do programa Momento Ambiental. Um solo pobre, com árvores baixas, de tronco fino e retorcido, coberto por uma casca grossa. É quase sempre dessa forma que somos apresentados ao cerrado. Mas o bioma, o segundo maior do país, é muito mais do que isso. O cerrado tem essa força que nos desafia, que é, ela resiste à seca, perde suas folhas, mas mesmo, muitas vezes, antes da chuva, ela lança as flores, lança o verde. Essa resistência tem uma explicação. Como as raízes são profundas, a planta consegue chegar ao lençol freático. E assim, não depende apenas da água da chuva. É por isso que, mesmo no auge da seca, é possível encontrar essa paisagem. Aqui no cerrado, na verdade, a gente tem um contínuo de floração o tempo inteiro. E eventos que no cerrado são comuns, por exemplo, como o fogo, entre outros eventos, na verdade, ajudam as plantas também. Várias das plantas precisam da ação do fogo para que elas possam germinar. E muitas vezes, quando o fogo passa, é aí que elas vão colocar as flores. Mas foi uma outra característica que chamou a atenção de pesquisadores aqui da Universidade de Brasília. A capacidade de reagir a situações extremas. Estudos mostraram que o estresse provocado pelo clima estimula a planta a produzir substâncias que podem ser usadas na fabricação de medicamentos. Uma descoberta que não deixa dúvidas. O cerrado é muito mais rico do que se imagina. O primeiro passo é escolher a planta certa. A preferência é por espécies que nunca foram pesquisadas. Essa planta vai ter todas as suas partes separadas, folhas, casca do caule, a madeira do caule. Esse material é trazido para o laboratório de secagem. Então é feita essa secagem. Para que as reações químicas que ocorrem na planta elas se estabilizem. Cada parte é transformada em pó de onde os pesquisadores retiram a essência da planta. Já são 500 extratos de espécies diferentes. Então isso aqui, de várias cores, várias texturas, mostra a diversidade química que nós temos no cerrado. As pesquisas começaram há 13 anos. A mais avançada envolve o tratamento de micoses. Já se sabe que uma das moléculas isoladas no laboratório é capaz de combater a ação de fungos. Do lado de fora, encontramos a guassatonga, que pode ser eficiente no tratamento de doenças como malária e leishmaniose. Bem, como a gente viu, é uma riqueza incalculável, né? Sem dúvida. Em termos de vegetação, de espécies vegetais, como essas que a gente viu no vídeo, o cerrado tem cerca de 12 mil a 13 mil espécies vegetais. Essa biodiversidade ainda é pouco explorada. Cerca de 10% dessas espécies são conhecidas e são exploradas de alguma forma. Então, a gente tem ainda um espaço muito grande para pesquisa, como essa que tem sido feita na Universidade de Brasília, e também outros tipos de pesquisas para a exploração desses recursos naturais. Tanto do ponto de vista farmacêutico, de produtos cosméticos e produtos alimentícios, existem muitos produtos, muitas espécies no cerrado que podem ser exploradas, inclusive para comercialização. Então, esse é, sem dúvida, um espaço grande que se pode explorar ainda no cerrado. Agora, Júlio, como é que toda essa riqueza vem sendo protegida ao longo dos anos? O cerrado é um dos biomas mais ameaçados mundialmente, em função da pressão do desmatamento, principalmente. Nos últimos 50 anos, esse desmatamento aconteceu em função da produção de alimentos, da necessidade de produção de alimentos nessa região do país. Mas, infelizmente, a proteção não tem acontecido de forma equilibrada nesse contexto. Então, até agora, cerca de 3% do cerrado é protegido efetivamente em unidades de conservação de proteção integral. Então, é um valor muito pequeno, se comparado com a Amazônia, por exemplo, que tem um percentual muito maior, o cerrado não tem ainda esse nível de proteção. E do ponto de vista da legislação, não existe uma legislação específica de proteção do cerrado da forma que existe no Pantanal e na Mata Atlântica. Então, o cerrado ainda carece de proteção e de mais atenção também nesse sentido. E o que mais ameaça o cerrado hoje? A expansão agrícola continua sendo uma das principais ameaças no cerrado. Hoje, uma das áreas ainda com uma certa integridade, a região que está localizada entre a Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, o conhecido Mapitobá ou Mato Piba, é uma região que concentra ainda grandes áreas, grandes extensões do cerrado, mas que já está bastante pressionada pela expansão da agricultura. Agora, o último levantamento divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente, no ano passado, mostrou que 54,5% do cerrado brasileiro mantém a sua vegetação preservada. O que isso significa? Isso significa que em 50 anos nós perdemos metade desse bioma. Não é um número para se orgulhar. Se houvesse, ao longo desses últimos anos, uma política equilibrada para a conservação e produção nessa região, sem dúvida, eu acho que o contexto seria outro. Não é um número para se orgulhar, é um número que traz bastante atenção. Se comparado com a Mata Atlântica, que demorou 500 anos para chegar ao estado de 12% só de áreas remanescentes, o cerrado está sendo alterado em uma velocidade muito maior. Existem estudos que dizem que em 20, 30, 40 anos, o cerrado vai se extinguir, ele vai se reduzir a um tamanho de colapso. Então, essa é uma preocupação muito grande das organizações não-governamentais, dos governos também, deve ser uma preocupação dos governos, das comunidades, porque, sem dúvida, é uma região muito importante de vários aspectos, não só do ponto de vista de produção de alimentos, do ponto de vista econômico, mas a questões relacionadas às populações tradicionais, aos recursos naturais. Então, não se pode perder toda essa riqueza para depois se pensar nas possibilidades que poderiam ter acontecido aqui. E o impacto das queimadas? O fogo é um tema bastante polêmico no cerrado. É uma situação que está presente há muitos e muitos anos aqui na região, antes até da presença do homem. Em função desses dois períodos bem marcantes, seca e chuva no cerrado, a combustão é algo presente aqui na região já há bastante tempo. Em função disso, várias adaptações e várias estratégias foram desenvolvidas, principalmente pelas espécies vegetais. Então, é comum você ver, depois da passagem do fogo, a rebrota de algumas espécies, algumas sementes, por exemplo, elas se ativam depois da passagem do fogo, mas o fogo tem acontecido com mais frequência, principalmente em função da atuação humana. O fogo que ocorre hoje em dia, a grande preocupação das queimadas que ocorrem hoje em dia, não é mais aquela queimada natural que acontecia em função de raios, por exemplo. Hoje, essas queimadas ocorrem de forma criminosa, muitas vezes, e prejudica áreas produtivas, áreas de proteção, animais, etc. Então, essa é uma preocupação muito grande. Bom, você disse que o cerrado corre o risco de desaparecer. É possível frear, reverter esse cenário? Ainda dá tempo? A hora é agora? Bom, nós acreditamos que ainda há tempo de reverter esse quadro. Só que, para que isso aconteça, é importante que sejam implementadas políticas que tragam esse equilíbrio entre a produção e a proteção do cerrado, a conservação do cerrado. O Brasil tem uma meta de restauração no Brasil inteiro, uma meta que foi acordada na Convenção de Paris. E a gente acredita que essa meta de conservação, de restauração, ela pode ser aplicada na região do cerrado e pode garantir a conservação dos principais recursos que nós temos aqui. Então, é preciso que haja vontade política, é preciso que se desenvolvam políticas públicas de proteção. E, por outro lado, é preciso também que se incentivem outros tipos de produção que não só a agropecuária. Porque, com isso, nós vamos ter a utilização do cerrado em diversas outras maneiras que vão poder, de fato, trazer esse equilíbrio para a conservação da região. Por exemplo? Por exemplo, o extrativismo. Essas 12, 13 mil espécies que ocorrem nessa região do país, elas são muito pouco exploradas ainda. Então, do ponto de vista farmacêutico, do ponto de vista da geração de alimentos, a culinária tem utilizado algumas dessas espécies, como o piqui, o jatobá, o baru. Então, existem várias comunidades que exploram essas espécies, que comercializam essas espécies e que estão garantindo, de certa forma, a proteção de áreas naturais em função dessa exploração. É possível, sim, gerar renda em áreas naturais de cerrado. Não é extremamente necessário a limpeza completa para a produção de pastagem ou de grãos. Existem outras alternativas que precisam ser incentivadas. E nós já temos bons exemplos nesse sentido? Nós temos bons exemplos. No caso da exploração para cosméticos, por exemplo, o buriti, que ocorre, é uma espécie nativa da região do cerrado, ocorre amplamente aqui na região. Ele vem sendo explorado para a produção de cosméticos e isso tem gerado riqueza para comunidades que antes não tinham outras alternativas. Então, o trabalho do WWF Brasil, nesse sentido, é incentivar essa cadeia extrativista de forma que ela seja uma das alternativas para a produção do cerrado. Quais seriam as consequências do fim do cerrado? Se o cerrado acabar, nós corremos o risco de perder toda essa riqueza hídrica que nós temos no cerrado. Isso pode colapsar completamente a integridade dessas bacias e também todos os recursos naturais, como esses que nós citamos agora, que vão estar ameaçados em função dessa perda. Muito obrigada, então, pela sua presença, pela sua participação aqui no NBR Entrevista Especial e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações a respeito da preservação do cerrado é só entrar no site do WWF Brasil. Para rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto